Olá amigos da Elétrica em Sia, eu sou o Alex Lima, estou aqui final de semana para o nosso quadro do Jabá. Hoje no Jabá eu trago uma dica muito legal, uma dica que veio de um dos comentários aí dos nossos vídeos, aonde um dos assinantes aí, alguém aí de vocês, me pediu para estar fazendo um vídeo, esse vídeo aqui, aonde eu desse aí algumas dicas para comprar com segurança um equipamento, um inversor de tensão. Então eu separei aqui algumas dicas que vão orientar a estar fazendo aí a compra do seu inversor de tensão. Tem que observar algumas coisas porque o inversor de tensão é um equipamento que na sua grande maioria é um equipamento que tem um valor alto, custa caro. Como por exemplo, esse Chantrex que está aqui, eu acabei de fazer o vídeo de gravação, a gravação aí do nosso curso de conserto de inversor de tensão. Ele foi usado agora, estou aguardando a chegada do componente. Esse equipamento aqui na americanos.com e na submarino.com custa de 6.500 a 6.900 reais. 7.000 reais um equipamento desse aqui, um Chantrex de 1.800 watts, onda senoidal pura. Chantrex é uma marca excelente, por isso esse preço é um equipamento que você não vai ter dor de cabeça. Isso eu garanto para você pela marca, pelo fabricante e pelas situações que a loja que vende te proporciona, que eu vou te passar tudo isso. Então você tem que tomar cuidado na hora de comprar, porque tem equipamentos com esse mesmo valor que não é bom. Você tem inversor de tensão que custa 5, 6, 7 mil, que é ruim. Aí você vai jogar o seu dinheiro no lixo, porque você vai colocar para funcionar 3 meses, 4 meses, 6 meses, esse equipamento não vai aguentar, porque não é um equipamento de qualidade, não usa componentes de qualidade e danifica que você vai perder 5, 6, 7 mil reais. Então realmente eu preciso trazer essa dica para vocês aqui. Essas informações que eu vou passar para você, você encontra no nosso curso de energia solar, o módulo dedicado de planejamento. Legal? Onde eu explico isso que eu vou estar passando para vocês e muito, muito mais coisas no nosso curso. Legal? Além dos módulos, desse módulo de planejamento, dentro da área de membro, quem é aluno dos cursos, tem acesso à área de membro com login e senha. E lá tem um link chamado Lojas Indicadas, onde eu coloco as lojas de confiança para você que é aluno, estar comprando, lógico que eu tenho certeza que você vai comprar e não vai ter problemas. E coloco uma lista de equipamentos como inversor de tensão, marcas que os meus alunos ao longo de um ano, o nosso curso existe há um ano, ao longo de um ano eu venho acompanhando os alunos. Então eu coloquei lá algumas marcas indicadas pelos alunos, equipamentos que estão usando há mais de um ano e estão rodando muito bem. Lógico, eu não tenho todos esses equipamentos aqui, mas os alunos compraram, conseguiram comprar e estão lá. Então tem uma lista lá de equipamentos. Além de inversor de tensão, tem os outros painel, controlador de carga. Então os nossos alunos, do nosso curso, é muito bem orientado. Desde a instalação, as informações técnicas, como utilizar o equipamento, como instalar o equipamento de forma correta, manutenção que deve ser feita periódicamente. Ou seja, os meus alunos realmente do curso de energia solar, eles são muito bem orientados. As pessoas vêm sem nenhuma informação técnica e algumas semanas depois começam a montar. Inclusive eu tenho uma aluna lá da Bahia que ela está no processo de montar o seu sistema off-grid. Ela fez o curso, tira algumas dúvidas pelo zap comigo e ela já está só aguardando a chegada do inversor que ela comprou na China, que ela viu lá o modelo que encaixava no sistema dela, lá que eu indico, lá na área de membro. Comprou, já está chegando e ela vai fazer um vídeo pra gente. Ou seja, uma senhora que não tinha nenhum conhecimento, tinha uma noção básica de elétrica, ela tinha essa pista lá, uma tomadinha, um interruptor, foi o suficiente. Ela fez o curso e está montando com muita qualidade. Então isso me dá certeza de que o nosso curso é um curso muito bom, que realmente capacita as pessoas a fazerem suas instalações de forma segura. Legal? Já aproveitei, já fiz o jabá do curso. Vai lá, olha o link e você vai se matricular e vai fazer um curso excelente. Legal? Então vamos lá. Pra comprar o seu inversor de tensão, lá no nosso planejamento eu falo o seguinte. Você tem que tomar a primeira decisão, você tem que ver as suas condições financeiras. Vai comprar um equipamento de R$6.000? R$5.000? Como esse? Ou você vai comprar um mais baratinho, como esse aqui, que custa R$250 no mercado livre? Você tem que tomar a decisão, você, cada situação, cada pessoa é uma situação. Eu não tenho condição hoje de comprar um equipamento de R$5.000, R$6.000, eu. Tem gente que tem, tem gente que tem. Vai comprar um mega equipamento. Quem não tem, vai ter que procurar outros equipamentos bons com preço inferior. E aí você vai, você tem que tomar muito cuidado para você não comprar uma coisa ruim, jogar o seu dinheiro fora. Muitos alunos do curso, eles preferem comprar esse aqui mais barato, para poder ter segurança, porque fica inseguro, caramba, comprar um equipamento de R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$5.000, um inversor de um... Não, eu vou iniciar comprando esse de R$250, pago o frete, chega aí a R$280, R$300. E eu vou montar. Depois, no futuro, tudo certinho, eu vou lá e vou comprar o mais caro, vou fazer o investimento, porque agora eu tenho segurança, o que acontece com boa parte dos alunos. Monta, pega a experiência e deixa guardado como backup. Caso no futuro dê problema nesse aqui, eu não fico parado, eu boto isso aqui temporariamente, para rodar. Temporalmente ele vai funcionar. Depois eu conserto, porque um equipamento caro como esse aqui, tem que ser consertado. Você não pode jogar ele para o canto. Um equipamento que custa R$5.000, tem que ser feito manutenção. E você reaproveitar isso. Legal? Então o pessoal faz muito isso. Há outros que têm dinheiro, já têm mais segurança, já têm uma certa experiência, e aí participam do nosso curso, fica bem tranquilo, vai lá e adquire logo esse aqui. Então assim, o que você precisa fazer? Vamos supor que você não tenha R$5.000, mas precisa comprar um equipamento com preço um pouco abaixo, que seja bom. Primeira coisa, você vai ter que procurar, eu particularmente dou preferência a comprar o inversor de tensão no Brasil. Porém, sabemos que se comprar na China, sai muito mais barato. Então você primeiro tem que analisar isso, vou comprar na China ou comprar no Brasil? Vou comprar no Brasil. Exemplo, primeiro caso. Vou comprar no Brasil, porque aqui no Brasil, por exemplo, a Americanas.com ou a Minha Casa Solar, Neo Solar, são várias lojas que eu recomendo, são muito boas. Você tem que ver qual é a garantia. Um equipamento desse aqui, o fabricante, dá dois anos de garantia. Mas olha o preço dele. R$6.000, no mínimo R$5.500. Dois anos, segundo o site do fabricante. Essa loja que vai vender esse equipamento caro, ela tem que te dar um termo de garantia. Além dos sete dias que você tem o direito de trocar ou devolver, você pode comprar, tá? Isso é garantido por lei. Você tem sete dias para desistir dessa compra. Não gostei, estou devolvendo e me dá meu dinheiro de volta. Você tem, no mínimo, três meses de garantia. Isso é o mínimo que as nossas leis garantem. Porém, um bom inversor de tensão, ele vai te dar pelo menos um ano e meio a dois anos. Um mais ou menos, aí te dá um ano de garantia. Tá? Um ano de garantia já é algo razoavelmente confiável para se comprar. Então, essa é a primeira observação a ser feita quando você for comprar um inversor de tensão. Inversor de tensão de onda senoidal pura. Muito barato. Cuidado que pode ser enganação. Tá? Comprar equipamento de energia solar tem que se tomar cuidado. tem os mais antigos que começaram a montar os seus sistemas há dois anos atrás, três anos atrás. Muitos sofreram golpes. Porque não se tinha alguém para poder falar olha, cuidado que essa loja ou esse revendedor ele não é de confiança. Hoje, existem os grupos do WhatsApp, hoje existem grupos no Facebook que você consegue que participa aí, pega as informações. olha, esse aqui é 7-1, esse aqui é de confiança. E graças a Deus, ao longo desse tempo inteiro eu reuni essas informações para justamente tranquilizar os meus colaboradores aí, os meus alunos. Legal? Então observe isso. Preço muito barato para um equipamento de qualidade. Marca do equipamento é fundamental você ter uma marca. Existem equipamentos que não têm marca, mas são bons equipamentos. Então você tem que consultar, dá garantia. A garantia é de pelo menos um ano, um ano e meio, de dois anos, então melhor ainda. Inversor on grid, tem fabricante que dá garantia de oito anos. Inversor on grid é mais tranquilo, porque quem vai fazer um sistema homologado, legalizado, vai ser obrigado a colocar um inversor com o selo do Inmetro. Geralmente esses inversores são de muita qualidade. Então on grid, homologado, vai comprar sempre um inversor bom. Já o off grid tem esses problemas. Então você tem que observar. Dá garantia? A loja que você comprou dá nota fiscal, show de bola. A loja, ela te dá um suporte, ela te atende na pós-venda. Se você ligar lá, tem um telefone para você tirar uma dúvida. Só, estou achando estranho, está fazendo um barulho estranho. Observe isso, a loja é muito importante, a marca do equipamento é muito importante. Agora existem equipamentos. Vamos supor que você queira agora comprar na China, porque é muito mais barato. Na China você vai ter garantia? Vai ter, mas vai dar um trabalho. Deu problema no equipamento, vai ter que mandar de volta para a China umas 30 dias para chegar lá. Então o trâmite é demorado. É isso que me desanima às vezes de comprar equipamento caro na China. Ok? Mas você pode comprar. Tem marcas excelentes com preço muito... Por exemplo, esse aqui, olha. Esse aqui, que é de 5.000 watts, na China você encontra por 3.000 reais, dependendo da potência. 3.500, 2.800 reais, já com imposto, com tudo isso embutido. Sai muito mais barato. Esse aqui, que é 6.000, de 1.800 watts. Esse aqui, que custa em média 3.000, 3.500, é de 5.000 watts. Vende na China essa marca aqui. Então, na China, você tem marcas, que você vai ter que procurar marcas, buscar pessoas que já compraram, e perguntar, olha, essa marca aqui é boa? Mas sempre tem alguém, geralmente em grupo, que fala, eu comprei, está aqui, funciona muito bem. Eu, como eu falei, na nossa área de membro, eu tenho uma lista lá, que é a informação dos nossos colaboradores, que estão lá usando os seus equipamentos, e são bons. Então, eu tenho a listagem completa disso aí, beleza? Ó, vou dizer algumas marcas. A Leboys, tem o aluno do meu curso, que usa mais de um ano, que comprou bem baratinho para iniciar. Tem o TSM, tem o TBE, e vários outros que são marcas de confiança, ainda que sejam marcas, né, que vendem lá na China, são marcas de confiança, baseado na experiência das pessoas que estão usando os nossos alunos, tá? Então, para finalizar o vídeo, você precisa, tá? A loja, ela tem que te fornecer uma nota fiscal, um termo de garantia. Se você comprar na americanos.com, ou na Submarino, essas lojas, além da garantia do fabricante, eles também têm lá um serviço de garantia estendida, que você pode pagar um valor a mais, não sei aí o valor. De repente, esse valor pode ser um valor que venha a valer a pena para que você possa estender a garantia desse equipamento e a loja te cobrir se acontecer algum problema no futuro. Então, tudo tem que ser pensado. Você tem que definir, planejar isso. Bem, eu tenho condições de comprar no Brasil um equipamento muito bom, ou não, eu não tenho condições de comprar esse equipamento no Brasil, vou comprar o equipamento na China. Existem equipamentos muito bons também a serem vendidos aí, estão sendo vendidos no AliExpress, tem a taxa de importação, você tem que pagar, e mesmo assim sai mais barato do que comprar 6.500 reais, ou 5.000 no mercado livre. Legal? São algumas dicas que você tem que observar para fazer a compra desse equipamento, para você não comprar um equipamento de baixa qualidade, mas pagando muito caro, porque existe isso no mercado. Tome cuidado, busque a fonte da pessoa, Ah, eu tenho um importador. Cuidado, você tem que buscar referência desse importador, perguntar se ele vai te garantir. Uma dica que talvez você não saiba, vai comprar na mão de uma pessoa terceira, um importador, de uma empresa direto, você tem que pedir a nota fiscal, Primeiro, eles tem que emitir para você a nota fiscal. Legal? E me peça a nota fiscal, não emitiu a nota fiscal, o produto vai ser postado, antes do produto ser postado, você já pode exigir a nota fiscal desse equipamento, é o que vai te dar garantia de diversas coisas. A nota fiscal vem informações dessa empresa. Legal, gente? Cuidado aí, para você fazer as suas compras, observe esses detalhezinhos aí que eu te passei, isso é importante. Se você participa de grupo no Facebook, tem um monte de grupo no Facebook, nós temos um grupo secreto, é um grupo fechado, quer dizer, que é para os alunos, os alunos trocam essas informações. Mas existem vários outros grupos aí que você pode ir lá e perguntar e pedir opinião de pessoas que já tiveram experiência, os mais antigos aí, de dois, três anos atrás, muitos tiveram experiências ruins e vão falar, ó, cuidado com esse equipamento, ou cuidado com esse vendedor, ou cuidado com essa loja. Ok, pessoal? Vamos finalizar. Amanhã eu vou estar aqui fazendo mais uma dica semelhante a essa, mas no entanto, eu vou falar sobre controlador de carga. Legal falar aí em alguns outros procedimentos, o controlador de carga já exige algumas informações a mais. Então, até amanhã, estarei aqui com vocês passando mais algumas dicas. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.